Aí eu, numa quarta-feira, jogo Ferroviária e Palmeiras, quarta-feira à noite. Parque Antártica. Parque Antártica. Aí, pá, 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 tá, tá, terminou o jogo, fui mal, chovendo. Pô, sei porquê nesse dia, não tava legal. Quando tô legal, peço pra sair. Pô, ô, chefe, não dá. E? Eu saí, quando terminou o jogo, o irmão do seu, do médico que foi do Corinthians, comandante dele? Aquele famoso. É quem grava? Não. Não é o de antes. O irmão de Oliveira. Ah, irmão. O irmão dele tava no anti-dope. E ele outro pegou e me... E ele falou, César, vem você também. Eu falei, pô, porra, não joguei nada. O Palmeiras perdeu em 2x1. O Palmeiras perdeu. Pegou, ele tinha, sempre assim, 2 do vencedor e 1 do perdedor. O perdedor sou eu? Porque eu não levo a outro. Fui mal. Aí me pegaram. Isso é uma armação. Pegaram e me levaram lá. Falei, ó, cuidado aí, vai misturar essa porra comigo aí, o meu... meu mídico, o mídico do cara aí, não tem nada a ver, pô. Olha lá. Falei, não, César, pode deixar, tal. Assim, uma sala dessa, pode deixar. Eu falei, tá bom. Aí fui rápido, mijei, tive mijar e tal, pá, pá, pá. Aí quando saí, falei, olha aí, olha aí, hein. Vai trocar isso aí. Porque eu conheço. Já tava desconfiado. Não, já conheço. Vamos falar a verdade. Na década de 60, valia tudo, cara. Então, eu falei, ó... Nem sabia que tinha dó pra essa época aí, né? É, sem você ficar sabendo. Aí, fui fixe, tava embora. É 24 horas, 72 horas, pra ver um exame desse. Que vai pra USP, vai por causa do cacete, sei lá onde vai. E eu peguei, né? Na quarta-feira à noite, isso. Na quinta-feira, teve exame médico pra todos. Você tem que voltar ao clube, é a tarde. Quarta-feira, Antônio, revisão médica e tal. E eu falei assim... Fui... Cheguei lá no vestiário, já fui no meu armário. Que é o armário 13, fui lá no meu armário. Aí, eu falei, ué... Que Deus imortais. Agora, tem que nem falar assim. Que Deus imortais. Viu material, não viu material. Eu tinha material, só botava a minha chuteira. Um negócio desse. Falei, Jorge... Aí, tínhamos. Jorge, e aí, meu material? Não, você não vai me dar de roupa. O senhor Nelson Duque mandou você passar no departamento. Nem imaginava que eu ia sair. Aí... Aí, ele falou assim... O senhor Nelson Duque quer falar com você. Aí, eu fui lá. Aí, nem me deu de roupa. Falei, ué... Falei, ô, senhor Oscar... Que Deus, o senhor Nelson quer falar comigo? Ah, quer? Sim. Eu volto aí. Aí, entrei na porta, entrei na sala dele. Tudo bem? Falei, tudo bem o quê? Falei, vamos lá de roupa, meu material não tá lá? Não, você foi vendido para o Corinthians. Ô, louco. Eu falei, o quê? E pra decisão ainda, hein? Faltava dois jogos, duas rodadas. Pra ter a final com o Corinthians. Eu falei... Eu não tô entendendo, senhor Nelson. Não, você vai... Eu falei, eu não quero ir. Você tem que ir. Essa é a sua vida. Aqui... Ah, ele jogou no Corinthians. Aqui, você não joga mais. Aposte no maior campeão do Brasil na Rubet, a casa de apostas do Pó de Porco. Link no site da Rubet está na descrição. Faça a sua inscrição e comece a diversão. Até rimou. Lembre-se sempre de apostar com responsabilidade. Vamos, Mr. Ru! Tchau! Tchau! Tchau!